Olha o turno, nossa deu, nossa quase mano, agora deu, ai eu vou até olhar de fora mano, olha Salve salve rapaziada, eu sou o Leimão, esse é o canal quilometrados e manos, esse é um simulador, deixa eu desligar a TV, porque o bagulho tá muito alto né mano Esse é um simulador de vida real, o simulador mais perfeito que vocês já vão ver, que vocês já vão ver na sua vida por enquanto né, pelo menos até o ano de hoje Rapaziada, o negócio é o seguinte mano, hoje eu quero testar, mano desde quando o bebão veio morar aqui em casa, dá uma olhada Você só vê cerveja pra todo lado mano, a geladeira velho, que antes, pelo menos tem comida né mano, mas é só cachaça mano O freezer mano, eu não sei o que o bebão veio de tão bom em cerveja congelada mano, porque ó, velho, mas beleza né mano, hoje nós vamos testar o ABS A geladeira tá tão cheia que ela não quer nem fechar mano, então nós vamos testar o ABS, né velho Aí é garrafa de Kiu Jiu pra todo lado, pelo menos é suco mano, deixa eu dar um Kiu Jiuzinho pra ele aqui fora já Aí a gente já vai testar no ABS, eu acho que tá tarde da noite ainda mano, vou pegar um Kiu Jiu aqui que eu tenho pranque Tá pro nosso amigo bebão né mano, e aí bebão, tá de boa mano, tá pra você É isso mesmo bebão, toma aí, fica à vontade mano Então rapaziada é o seguinte né mano Ó, tá chegando o final do dia né mano, o malalta Tá chegando o final do dia né velho A saber, tá lá em cima né mano, na garagem Eu vou dar aquela dormida Vou tomar uma ducha Vamos dormir primeiro né mano Vou dar aquela dormida primeiro O bebão tá dormindo em cima, tá dormindo embaixo né mano Pra quem não sabe, pra quem não viu os outros episódios É... O bebão veio morar aqui em casa né mano Ele brigou com a mulher dele Então ele veio morar aqui em casa E estamos dividindo o lar Porém né mano, o caratel mano É cachaça na casa inteira velho Tá beleza, vamos que vamos, vamos dar uma dormida Vamos ver esse clareio de dia aí E a gente começa né mano A nossa jornada aí, o nosso... Ó, foi coração né mano Ó, beleza né mano Perfeito O tempo vai tá fechado ainda né O tempo pra quem não sabe né mano É o nosso... Bom, hoje é quarta-feira velho No jogo Hoje é quarta-feira na vida real Acho que eu vou levar essas rodas aqui pra colocar Porque é o seguinte mano Nossos pneus estão acabando né velho Essa aqui é a única roda ainda que eu não... Que esses pneus tão zero O resto mano... Os pneus já tão... Vocês tão ligado O turbão né Vocês tão ligado como é que é Então eu já vou separar as rodas daqui Essa... Beleza Beleza né mano Vamos deixar separar as rodas daqui Vamos lá buscar o nosso carro Que nem o cangulhozinho pulando aqui ó Pegar o nosso carro né mano Vamos naquela esquitadinha marota nele Ó, o sol tá nascendo São oito horas da manhã Vamos direto no mecânico Lá no flerta Depois a gente passa no mercado né mano Ô bebão O bebão saiu com o meu carro velho ó Se tem cerveja mano Na moral Se tem cerveja E salsicha Na caçamba brother É porque ele saiu com o carro mano Pode ter certeza velho O bebão pra quem não sabe né mano Tem uma... Deixa eu puxar o fogador aqui Antes de qualquer coisa Pro carro dar uma esquentada Eu acho que estou sem cromados mano De algum motivo aí ó Essas bordinhas não estão cromadas O retrovisor não está cromado Eu acho que estamos sem o reflexo Deixa eu ver as rodas É mano Estávamos sem os cromados velho Aí ó Deixa aquele carro dar aquela esquentada marota né mano Enquanto isso a gente aguarda um pouco aí E eu dou aquela cortada no vídeo né Beleza, beleza O carro esquentou meus brothers Mano aqui sempre raspa Impressionante velho É louco mano Caralho já veio apertar Calma que eu vou pegar seu cigarro mano Mano tem que passar pra abastecer Mas acho que dá pra ir até o... Dá pra ir até o flerta Vai até o flerta lá rapidão Tomar uma água aqui ó Que eu saco também Então vamos tomar cerveja né mano Porque a gente está sem o radar Não estou jogando na versão beta né Porque vamos testar o... Usar o ABS Ó meu garoto Vai pegar o seu cigarrinho aqui ó Pronto Queria uma lauta né mano E velhão é aquilo né mano Vamos que vamos Pra quem não está vendo Acho que vocês não estão vendo Na primeira barrinha é urina Na segunda é fome Na terceira é sede Na quarta é fadiga Na quinta é estresse Depois vem sujeira E a grana que a gente tem Então mano É vou tomar aquele banho maroto Que quarta é de manhã né mano E daquela mijada ó Fumando mijando e tomando banho mano Oh beleza né mano Beleza a fome pode aguentar porque nós vamos tomar café da manhã lá no tempo mano Então Vou deixar a casa meio aberta e parei já Bebão já volto aí Por que ele sair dinheiro bebão Pra gasolina Ah Você usou meu carro né Safado Bom vamos tirar essa caixa de cerveja daqui né mano Vamos levar a soda lá pro flertar Por que isso a gente testa né Nossos ABS É Vocês estão ligados né mano Só que é um simulador de carro É um simulador de vida real Porém né mano Estamos adaptando ele A um simulador de carro turbo né mano Onde tudo é funcional Vou comer uma salsicha aqui pra quebrar um galho só por enquanto Bebão Pegando a salsicha a sua Beleza mano Aqui na visão dos pés Põe um do rei lá Ficou meio torto mas tudo bem né mano Ficou uma lauta né velho Como que vamos A caixa de ferramentas ficou embaixo né mano Tem que perder o escapamento né De preferência né mano Ih mano Hoje não tem lojinha velho Vocês viram ali já né Puta merda mano Cara atropelaram o Taemon velho O Taemon rapaziada Muita gente tá me perguntando né mano Sobre o jogo O Taemon é o dono do mercadinho O dono do posto de piranga aqui ó rapazi Que por falar lixo mano O preço da gasolina hoje velho Eee mano tá virando Brasil isso aqui velho Tá virando Brasil mano Ai mano Os caras atropelaram o dono da lojinha aqui ó Hei onks tää nyt se Peräjärve Kova jatkaa olevina Täällä Onks tää osaks tää mitään Tää onks 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 Tää onks Promusakastane Riehuma Ei vittu Mehen pittu Pra lavoa eu roubar gasolina velho Pura os caras tão tirando viu mano É que falta tirar um pedaço aqui ó Mano cês tão de brincadeira velho Puta mano Tô até vendo Temmo vai encher o saco amanhã Vou coordenar a lojinha dele aqui mano Vai no vento satana Ah tá não Ah eu ia abastecer mas os caras mano Os caras tão saindo Olha mano Mas arrancou minha porta tio É louco Ó eu vou continuar no propósito que eu tava velho Eu vou abastecer um pouco Nossa mano Ele vai atropelar mais velho Ah mano não faz isso não velho Olha mano Maldade de tá comendo solta ali velho Se liga ó Não mano Faz isso não velho Vamos lá mano Vou te ajudar aqui meu brother Ah essa perna do Temmo velho Nossa senhora mano Nossa senhora mano Que aí tem irmão Tá bem mano Tá vivo Tá né Então tá bom Mano ele vai passar por cima dele de novo A gente vai passar por cima dele de novo Ah foda Ah foda Bom Ficou no propósito né mano Esse carinho de chibar velho É louco Ou vou levar uns pneus Vou pegar uns pneuzinhos de rua né mano Vocês estão ligados Bora até louco né mano Vocês são louco velho E mano Se eu não tô conseguindo responder No Facebook Pra galera no YouTube mano Eu vou em respostas mano Eu não sei que pau que deu E que sábado agora né mano Eu já vou tá indo lá Pra dar um up na máquina Então Os caras já vão ver Já vão ver o que tá acontecendo aí Com tudo né Não chegou a RTX Mas já chegou né O processador Já chegou a placa mãe Já chegou Os diferentes Rzinhos aí Alguma coisinha já chegou A gente já vai conseguir tá mudando Beleza beleza Como que vamos né mano Tá o Painel preso aqui Mano Os caras voltaram velho Se liga ó Eles se enroscaram mesmo ali ó Só voltaram no mapa né mano Alô perguelé Alô perguelé Morreu Ai morreu Ai mano morreu Ai se liga Nossa senhora Morreu na hora velho Mano Morreu na hora Teve Deu pra ver o sangue do cara Passa só Esparrando mano É louco Olha o outro vídeo Que nem um louco Nossa mano Ai que safado É louco É louco É louco Pô como eu ia dizer Antes de ter brutalmente assassinado né Pelo mano Do carro velho Pera só um pouquinho Tá difícil mano De eu encaixar esse fone velho Mas sabadão manhã Sabadão vou pegar outro Porque esse fone aqui Já deu a vira dele Já deu a cota dele Pô mano Cara me atropelaram velho Não Tu as assassina Que boa velho Pera järve Onks tää osaaks tää mitaar Tehä On Vamo lá pro flertar Mano Já viu né velho Que a bruxa tá solta E é quarta-feira ainda né Mano Tudo bem com a nossa sabada Tudo bem né Vamo lá Vou colocar os pneuzinho novo Abre esse vidro aqui Que tá um calor Olha a minha porta Como ficou velho Isso é louco Pô os caras Mano Esses caras são muito troll Vé Isso é louco Piano Até o bagulho do vidro bugou Cara Os caras começam a provocar A gente tá indo embora Eles começam Então você quer correr Com essa lata velha Vamos lá Vamos virtual Come on E temo M akan Tengo aqui Antilton Não T ACMA Não precisa não Obrigada Olha Anlu E Eu Uh Eu 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 Pra vocês não, brother Sai da frente aqui Porque os doidos vêm que vêm babando Rabiano Então, rapaziada, né, mano Estamos querendo fazer aí um simulador de carro turco Simulador de vida real Onde, né, meu Aqui o jogo é totalmente Tudo montável, né Desde a parte de motor Ó o andarilho, cê é louco Vai morrer, morreu Ai, quase, mano, cê é louco Bom, sabadão, velhão Acabou os lags, velho E uma vez por todas aí a gente vai tá Parando esse problema dos lags aí, né, mano Vamos que vamos, né, mano Ai, mano Cê ia logo um cutucão, velho Ah, o amarelo hoje tá na maldade, velho Cê é louco, mano Ah, o amarelo hoje tá na maldade, velho Ah, o amarelo hoje tá na maldade, velho Vamos lá um pouco, vamos no carro velho, né Não sei se a gente tá voltando o mapa e leva as rodas lá, meu Assim que eu gosto, a turbina é em China, mano Não, rapaziada, eu não tô conseguindo, mano Responder no YouTube, mano Quando eu aparto pra responder Olha o tudo Nossa, deu Nossa, quase, mano Agora deu Ah, eu vou até olhar de fora, mano Olha, velho Cê é louco, mano Pegamos Pegamos em cheio, velho Não dá pra tirar rocha com esses caras, mano Cê é louco Daqui a pouco vai vir o amarelo babando aí, ó É o caminhão vindo lá na frente É o caminhão, mano Vamos o caminhão passar, mano Eu vou voltar, eu vou lá pro flertário Vamos cumprir nossa missão, mano Tá vindo mais um carro, hein, mano Mais a gente dá tempo aqui, ó Vamos ver se os dois se encavalaram aqui, né, mano? Isso aí é louco, velho Eu gosto muito desse jogo, mano Ah, é aquilo Ah, é aquilo Eu tento jogar na volta Tras gameplays, mano Mas, mano Eu gosto de simulador de vida real Não adianta, né, mano? Ah, o cara do carro velho Já foi pra vala, viu, mano? Tudo tem volta, meu amigo É, é Tudo tem volta, meu brother É, mano Um dia com ferro fere E com o outro Será ferido, né, mano? Esse jogo aqui tem um limite de velocidade aí De 300 por hora, né, mano? Se você passa dos 300 O carro automaticamente se desmonta, né, velho? Se quebra inteiro, velho O bagulho é louco, mano E vamos que vamos, né, mano? É que é o melhor retom do jogo, ó Mas não pode passar nessa velocidade aí, ó Estamos no talo do limite do jogo, mano Passou daí, velho Qualquer, mano Passou um pouquinho dali Já era O carro desmancha E você morre, né, velho? Pelo menos, né? Ixi, comando, mano Ai, velho Que bosta, mano Passou um milhão, mano Puta, o dinheiro que eu tinha É pra comprar as rodas Pra comprar os pneus, velho Vou tomar uma multa, quer ver? E aí, seu guarda? Ô, libera dessa vez, velho Olha aí, mano Tô com o dinheiro certinho aqui, velho Tudo bem que vai dar mais de seis pau, mano Passamos um milhão Passamos a 198, mano Vai ver, não 198 era 100 A multa é de 33 mil conto, velho Não temos dinheiro Desculpa aí, seu guarda, né Aquele joinha pra você, mano E aí, a Laila A Laila, a Laila, a Laila, a Laila Esse aqui eu vou levar comigo, ó Vamos levar junto lá pro fleca A Laila, a Laila, a Laila Ui, olha, mano Que safado Ele virou, velho Nossa, a solda foi tudo pro chão, mano É, não aguento, mano Esses A Laila aí Eu não aguento não, mano Que louco Vou levar você comigo Lá pro fleca, mano A Laila, a Laila, a Laila Vamos levar o Tala, a Laila, a Laila Mano, todo episódio eu vou ficar levando o bolinho De ajuda o que eu venho Olha, tá lá Olha, tá lá Olha Ih, mano Esse aí ficou com a perna enganchada, velho Se liga Você vai lhe dar um flertar, hein A turbina já caiu, mano Sai do carro, mano Puta, eu vou ter que voltar de ré, mano Vou ter que entrar na pista de ré Porque o bonecão aí não vai querer sair, mano As viaturas já dão um papão, né Se volta, volta de ré, ó É viaturas já vindo, né Puta O cara vai atrapalhando a gente até lá, mano Nossa Eu vou mostrar pra você entrar na traseira agora Aí, velho Ah, mano Sabe quem vai tirar ele da frente do carro? Vai tirar ele aqui, ó Olha, 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 olha Mano, eu juro que eu vou começar a levar a sério esse jogo, velho Olha, mano Tá louco, mano A turbina já foi pro saco, mano Chega lá Chega lá Mano, derrubamos todos É louco Olha, mas desamassamos o teto, velho Tá amassou o teto pelo menos, né Mano Ah, a turbina foi pro saco, mano Ô, Tucci Não vai pra lá não Que tá moiado, mano Manhã Hã Vamos levar a roda no pleitário, né, mano? Só precisa achar ela agora. Tá por aqui, ó. Nossa, a suspensão foi para os tacos, mano. Ela daqui, não é? É. Mano, fazia tudo. Azeidão, pé do frango, mano. Ai, morreu. Caraca, viara. De novo. Mano, dessa vez, eu inverti até a câmera de lugar. Dessa vez, eu inverti até a câmera de lugar, porque agora vai dar certo, velho. Vou levar a sério, vou levar as rodas lá para o flerta, vou levar a sério agora, mano. Tá ligado? Não vou ficar de zoeira. Se eu pegar um comando, eu vou até na moral, velho, beleza? Porque, mano, tá muita trollagem, velho. É louco. Mas antes de qualquer coisa, né, aquela dica marota aí, ó, né, pra quem tá com problemas de FPS e lags, né, mano, ó, vai desabilitando tudo, velho. Daquele jeito. O Reaper, não. A loja, a gente pode tirar, mano, ó. Os carros, a gente só não tira o trânsito, né, lógico, porque, mano, tem que ter um trânsito. E aqui, a gente vai usar a saveira, no caso, né, então a gente deixa aí, ó, o jogo ficar lisinho, beleza, beleza? Vamos levar a sério agora e vamos que vamos, né, mano? Vamos pegar um cigarrinho aqui, porque o personagem tá ficando estressado já, né, mano? Quem não tá, né, velho? É bom, já volto aí, beleza? Daqui a pouco nós estamos aí, tá bom? Agora que vamos, né, mano? Molecada brincando, jogando uma bola. Ah, só esqueci de um detalhe, né, mano, ó. O detalhe vai estar fechado, né, velho? O sol tá se pondo. Mas enquanto a gente esquenta o carro, né, mano, tô uma dormidinha aqui, ó, na caçamba, tá tudo certo, né? Vou nem puxar o fogador, mano. Bom, mudei as câmeras de lugar, pra vocês conseguirem tá enxergando aí, né, ó, o botão do booster tá ligado, né, velho? Pra vocês terem conseguindo enxergar aí, ó, o... Melhor, né, mano? As barrinhas, tá ligado? Tá aceito pra dar necessidade dos dois personagens, né, mano? Como que vamos, né? De preferência, sem ralar nas paredes. E aqui, mano, tentando dar uma saídinha de lado, pra parar de arrancar meu para-choque, velho, ó. Não adianta, mano. Adianta, mano, o bagulho é, velho, é louco, o tio está gravando aí, está gravando. Está gravando, tá bom, mano. Puta, eu não peguei as rodas, né, mano? Bom, eu vou pegar as rodas aqui rapidão, que é o seguinte. Como a gente tá ficando aí sem pneu, né, mano? O pneu, pra saber, tá acabando. Eu tenho que ir lá pegar as rodas, eu vou levar no flerto, eu vou voltar, né, mano? E essa é a missão de hoje. É mais pra apresentar mesmo um simulador, né, velho? Pra galera aí que não conhece ainda, pra galera que... É, meu, que vem me perguntando bastante no Face, né, mano? Então é tudo funcional, vou mostrar aí a parte do motor também, que é tudo funcional. O motor é todo desmontável e montável, né, mano? Apresentar pros novos inscritos. Muita gente não conhece mais Summer Car, velho. Acabei nindo, barbeiro, mano. E, tá ligado? Os caras começaram a falar de console e tal, que, né, que foram pros Estados Unidos e compraram, né, mano? O Xbox One por 220 dólares e tal. E aí começaram a falar de game e tal, e eu perguntei, né, mano? Se alguém conhecia mais Summer Car, né, mano? Dos 10 negros que tinha lá, velho. Nenhuma. Nunca ouviram falar, então. Falei, né, vou fazer um vídeo demonstrativo, mostrar um pouco do jogo, né, mano? Tá muito baixo, eu acho, ó, mano. O que você tá dando, hein? Testou a Bess? Não testei ainda, ó. Ó, a Bess tá bom, hein, mano? Como que vamos, né, mano? Tá certo, é sexta-feira, vou na paz. Dá aquela olhadinha aqui, né, Bruno? Ó, o turmão tá ficando bom, hein, mano? Aqui é a velocidade de limite, velho. Passou disso aí, mano, o carro... Então ainda tentei colocar uma versão, né, dessa versão antiga aí pra... Pra gente tá vendo qual o limite de velocidade da Saveiro, mas tá sem condições, velho. Eu coloquei a versão, o carro nem liga. Ele ainda... A versão ainda não tinha, né, mano? A parte elétrica, então... Acabei meio que desencanando, né? Eu tô jogando em nenhuma versão, no caso, agora, né? Eu saí da beta aí. Eu mandei a dica pra vocês aí de como tá, né? Colocando. Adiantando o presentinho de Natal, né, velho? Meu presente pra vocês, né, mano? Aí, aí, o bagulho tava chegando no talo já de novo. É, 11 horas é pro Flare Tata aí, né, mano? Essa aqui é a oficina do Flare Tata, mano. O Flare Tata é o único... É o único mecânico e funileiro que tem no jogo, né, mano? Então... Ah, tem um modzinho bom aqui, ó. Preciso ficar carregando todos os itens, mas... Terve, tera. Terve, tera. Terve, tera. Mikä oli... Poi olla mielessä? Joo, 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 sä niinku meinaat, et mun tartis toa sun satsumanpaskaa niinku koskee tämmöisillä äijän käsillä. Siinä voi, kuule, vähän tulla se enää hintarimainen olo, ku mä alan hierroa tosta tua peltiä vähä silmäksi. Mutta tota... Tietä, jos sä maksat siitä, niin... Hei, sä voit ottaa tu mun perkun lainaan, että pääset kotiin... O which, manu? Se me mandei te as rolas, iiiih... Osta paksi... Opa, saa paksi... Opa, saa paksi... Opa, saa paksi... Opa, saa paksi... Opa, sai paksi... Moita, toto... Opa, saa paksi... Pai eelä laudousa... Pai eelä löö... Okaowattin kriotin leläumortin anta ih, manöö. Da bilhintool. Se abattina on karl comanoo, oh vau e hakai, soa, ta... Vai sabadão aku, eelä löö, jää hihau, laudatoi... A missão foi cumprida, oh! É, mano, a ideia aqui era mais apresentar o jogo, né, mano? Vamos encarar o escapamento logo na saída do plenitário e não, né, mano? Esse pneu, velho, se acelerou... Ó, o pneu de rua, se dá uma aceleradinha com ele turbo, velho, tem que sair andando de lado aqui, ó, parece um caranguejo, velho. Tá bonitinha, né, mano? E vamos que vamos, né, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o OBS, olha. Mano, não canta pneu, velho. Ficou perfeito, mano. Ficou muito bom isso daí, velho. Gostei muito, mano. De verdade mesmo. Olha o turbo. A regulagem dele que não tá boa, né, mano. Ela começa a subir, ó. De 13. Ela pula lá pros 13,5. Aí você tira o pé, ó. Desengatar o carro e deixar aí, ó. Vai descendo rapidão. Ele vai esfriando rapidão, tá vendo? O Pintraide é passando. A ventoinha parou. Friou. Chegou nos 13. O carro tá filé, mano. Tá precisando uns pneus novos mesmo. Os pneus tão chegando. Vou parar aqui pra abastecer. Já mando aquele salve-esmaroso. Desculpa aí, rapaziada. Ele não tá conseguindo mandar. É. Ah, já vou lavar o carro também. Se eu não tá conseguindo responder. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu consigo curtir os comentários de vocês. É. Esse vídeo foi, mas eu vou falar isso também. Eu consigo curtir os comentários de vocês. Porém, mano. Eu não consigo... É... Eu não tô conseguindo responder. Quando eu aperto pra responder. Ele abre uma nova guia. Se alguém souber o que é isso. O que acontece. Mas eu respondo por aqui, né, mano. Não dá nada. Ah, massa. Deixa eu abrir a página aqui. Para ver os comentários de hoje, né, mano. Mandei o videozão agora. Uma outra de manhã. E espero que vocês tenham gostado, né. Para adiantar, né. O processo do... Do... Do radar. Porque eu tô ligado que dá mó ansiedade, né, mano. O que tá acontecendo, né? Eu abro, mano. Deixa eu abrir aqui já. E abastecer. Enquanto isso, eu mando um salve. Eu abro a página do Face, mano. Do YouTube. O que acontece. Quando eu ponho pra responder os comentários, né. Ela buga, mano. Tá bom que vamos. Tá aqui, ó. Os salves vão parar, né, mano. Salve maroto. Para. Pro Vinny Play, né, Vinny Play. Aquele salve, irmão. Da hora. Pro L. Pro João Otávio. Pro Wellerson. Pro Carrocoelho, né, mano. Ó, lógico que eu falei seu nome, mano. Você acha que eu vou esquecer? Pro RT, mano. RT. Ó, Feliz Natal pra você também. Tamo junto, mano. Ó, Feliz Natal pro Wellerson aí, ó. Da hora. Extremo, né. Sempre assambar com os carros. Ué, se não tiver zoeira, mano. Não tem graça, né, mano. Crash. Gameplays e tutoriais. Feliz Natal, camarada. Feliz Natal, meu brother. Tamo junto, né. Salve louco. Da hora. Extremo. Deu certo. Deu certo. Deu legal. É o que importa, né, mano. Pro Vés do Gamer, porra, meus pêsames. Foi o que eu entendi aqui na mensagem, né, mano. Meus pêsames, velho. Espero que o Natal de você seja o, puta, o melhor possível, meu brother. Eu só tenho a desejar os meus sentimentos pra você, beleza? Beleza? É... E eu vou dar uma passada assim no vídeo aí que você falou. Eu só não entendi direito a mensagem. Escreve pra mim de novo, por favor. Tô aqui, louco. Seja muito bem-vindo, meu brother. Porra, da hora. Fabrício Gamers. Qual mod eu uso pra rebaixar o Satsuma? Eu já vou te mostrar agora o mod que é ir pro Felipe Júnior, né? Disponibiliza o nome do Dutchman. Um carro parecido com o carro que está na garagem do Flirtário. Eu quero muito esse mod. Banda salve, mano. Felipe Júnior, eu não sei que carro... Qual que é o Dutchman que você... Ah! Eu sei, mano. É o carro vermelho, né, velho? Beleza. Eu vou... Eu vou... Mano, eu nunca nem usei esse carro aí, velho. Aqui no jogo. Eu nunca nem coloquei ele. Mas eu, mano, eu vou colocar. É o carro que é parecido com o do Flirtário. Eu vi no... Eu vi a galera postando uns vídeos aí nos sites gringos, mano. Mas eu vou disponibilizar sim. Então, mano, eu vou caçar, velho. Porque... A não ser que eu esteja confundindo o carro que é, né, mano? Vou lá pagar o Teimão, né, mano? Porque senão vocês já viram, né? Vocês estão ligados que o Teimão, velho? O Teimão é troll, né, mano? Mas, Teimão, aquele salve pra você, né, mano? Então, mano, é o Teimão que tá apurando os pneus do carro, velho. Por quê? Mano, você não paga ele e, mano, eu esqueço, tá ligado? Eu sempre esqueço, velho. Não adianta, mano. Deixa eu pegar uma cerveja aqui, porque o personagem tá com sede. Tá um pouquinho, né, mano? Então, se você não paga ele, mano, o que acontece? Ele vai lá e fura... Eu vou jogar esse carro, falou isso, senão vai amassar o carro. É igual a bola dos moleque lá. Se você não paga ele, mano, ele vai e fura os pneus do carro, velho. Mas aí, ó. Tá vendo? Falamos do RT. Conseguimos chegar aí, ó. Sãs e salvos, né? Tamo do lado de casa já. Missão cumprida, né, mano? Ô, existe um rachinho aqui com os doidos. Esse aqui tava morto, né, mano? Ele renasceu da cinza. Tô, tá, 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 tá? Tulee um rachinho aqui. Tulee um rachinho aqui. Mãe vittu. Tulee um rachinho aqui. Tulee um rachinho aqui. Tulee um rachinho aqui. Tulee um rachinho aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto